Quem conhece o nosso Piauí Sabe a força da nossa gente Pra lutar, seguir em frente Quem conhece o Wellington Dias Sente no peito a emoção De ver o filho do povo Trabalhar por nossa gente Com amor no coração Eu quero sorrir novamente Eu quero a esperança de novo Eu quero o Wellington Dias Um governador do povo Um governador do povo Um governador do povo Um governador do povo Um governador do povo